Para vocês, o Paulo perguntou, vocês aceitariam passar por uma sessão de constelação com as convidadas para dar o parecer científico? O Flávio falou, Daniel, o que você faria para mudar sua opinião sobre a constelação? Quais constatações você poderia exemplificar? E depois para elas, na pergunta dela, nas contenações finais, eu coloco essa pergunta. Não são obrigados a responder, se vocês acharem que tem a ver, coloquem junto aí, é com vocês. Começa você. Você que manda. Tá, eu queria só pontuar, eu acho muito interessante a postura da Daniele de abertura para ouvir pessoas que têm uma perspectiva mais cética, mais científica a respeito do comportamento humano, da saúde mental, inclusive das políticas públicas, como é o trabalho do Paulo no Instituto Questão de Ciência. Eu acho muito interessante isso e também essa perspectiva de pensar na constelação além de Bert. Um dos indicadores de que uma prática é pseudocientífica é quanto aqueles adeptos dependem daquele fundador do campo, o quanto tudo ainda gira em torno daquele que foi o pai, por exemplo, da constelação familiar ou o pai da psicanálise. Então, essa independência na hora da pesquisa, para avançar nas ideias, contestar aquilo que foi dito, colocar à prova, é um sinal de maturidade intelectual e de abertura ao novo, que inclusive o Sam comentou, né? A gente tem que estar aberto ao novo, e eu concordo, a gente tem que estar aberto ao novo, inclusive o novo que pode ir além de Bert Hellinger, para a gente colocar à prova essas suas hipóteses a respeito do comportamento humano, das relações familiares, da saúde mental. E quando eu falo sobre hipótese, Daniele, é no sentido de que, na ciência, muitas vezes a gente tem teorias bem consolidadas, com boas evidências, como a teoria da evolução, o Big Bang, a teoria da relatividade, mas, ao mesmo tempo, existem limites na ciência, ou questões que ainda não foram respondidas, e a gente trabalha com afirmações provisórias, que seriam as hipóteses. Olha, será que é desse jeito aqui? E é nesse sentido que o Sheldrake, que eu havia mencionado, coloca a ideia do campo mórfico, como uma hipótese. Gente, talvez tenha alguma coisa, ele acredita que tem, mas que ainda não foi devidamente comprovado, não há evidências tão robustas ainda. Vai que, em algum momento, eu sou muito cético, sou um cientista, sim, eu brinco que eu sou cético roxo, a respeito de coisas paranormais, sobrenaturais, mas, ao mesmo tempo, eu torço para ter errado, eu gostaria de ser surpreendido com essas coisas incríveis, nas quais tantas pessoas acreditam, como vocês, a respeito desse campo mórfico, seria incrível, mas... Se Deus quiser. Se Darwin quiser. Mas a gente tem que pesquisar para ver se as evidências igualmente extraordinárias aparecem para apoiar essas alegações extraordinárias. Então, a gente tem que estar aberto. Eu, ao mesmo tempo, tenho a crença em Deus e, ao mesmo tempo, sou cético de saber e realista de saber que eu posso ter errado, entendeu? Leve essa ideia de superar Hellinger de uma forma saudável para a galera também que acompanha vocês, porque, Dani, em 2024, ano que a gente está no canal Eu Posso Te Ajudar, você chegou a falar o seguinte, de teoria já existe Bert Hellinger. Então, vamos avançar esse pensamento e ter coragem de se posicionar para a sua comunidade, para a gente criticar Hellinger também. Eu precisava saber do contexto. Tá bom, depois eu te mando, a gente tenta se contactar, mas foi uma frase sua que eu peguei aqui. E o Inácio Junqueira, que abriu uma live de vocês no canal do Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, falou que o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares surgiu com o objetivo, seguir Bert Hellinger, seguir seus ensinamentos. Então, vamos pensar aí nesse objetivo, se ele não está meio contrário a essa abertura. Seguir atualizando. Então, tá bom. Então, tá bom. Só queria pontuar isso, porque está divergindo aqui de algumas coisas que... A gente está concordando. Tá bom, tá bom. Agora, sobre a pergunta que fizeram, encaixa direitinho no que eu tinha para responder, o que eu trouxe aqui, que eu acho que é muito importante, sobre o que poderia me fazer mudar de ideia. Isso, exato. Eu acho que, Paulo, várias pessoas da psicologia estão comigo nessa, que o problema não é haver uma prática nova. A gente quer inovação. Eu brinco que eu gosto muito da terapia cognitivo-comportamental, mas eu espero que ela seja superada logo por algo melhor. A gente quer avançar o conhecimento, oferecer intervenções cada vez melhores, para ajudar pessoas que precisam de ajuda, cada vez mais seguras. Então, essa abertura para o novo é muito importante na ciência. A gente tem que fazer o carro andar, mas a gente não pode deixar de lado uma perspectiva crítica, cética, porque, caso contrário, a gente vai abraçar qualquer nova besteira que aparece por aí. Então, a gente tem que aliar essa abertura a novas ideias com uma perspectiva cética, para fazer um equilíbrio legal e a gente avançar de forma saudável e segura na ciência. E você participaria de uma sessão? Eu participaria. Olha só, eu sou muito ligado, eu gosto demais. Eu quero ver como que é uma... Não sei se eu participar, mas eu quero ver como que é. A gente começou o desafio sobrenatural. Vamos. O Instituto Ponto Azul encabeçou essa com o professor Welton Zangari, da USP, o desafio sobrenatural, que está pausado agora, inclusive até por questões jurídicas. Nada muito grave, mas a gente está querendo resolver isso. Para premiar qualquer pessoa que demonstre a existência de alguma coisa paranormal ou sobrenatural. Como o americano fez e dá um prêmio, era um milhão de dólares? Exatamente, James Randi. Exatamente, famoso. Exato. E ninguém passou mais de mil pessoas avaliadas, paranormais, evidentes, de todos os cantos. Queria um ilusionista e conseguia desbancar todo mundo. Pegar os truques ou o auto-engano da pessoa, que muitas pessoas acreditam nessas coisas fantásticas, mas desenvolveram uma habilidade totalmente psicológica e não haviam percebido isso. Aí entra muito na psicologia também aí. Mas eu queria trazer um pouco uma coisa que a gente pincelou, mas não trabalhou tão bem ainda, que são as evidências a respeito da constelação familiar. Existem sim alguns estudos mais robustos aparecendo, um pouco mais sistemáticos, sistemáticos, devagarinho, no exterior, como a Dagmar lembrou. Aqui no Brasil as coisas ainda estão bem, devagar. E saiu uma revisão sistemática em 2021 do Barnett Teague e colaboradores a respeito disso. Eles encontraram alguns estudos sugestivos de que quem passou por sessões de constelação familiar podem ter alguns benefícios em vários tipos de aspectos da saúde mental que foram avaliados. Existem muitas deficiências metodológicas nesses estudos, então não é que seja algo conclusivo, mas a gente tem que reconhecer que alguns estudos têm sido feitos e, apesar das suas limitações, já é algum tipo de avanço para a gente ver até que ponto pode ajudar, até que ponto não pode ajudar. Mas o número de estudos ainda é muito reduzido e não dá para a gente chegar a conclusões satisfatórias. E, na verdade, o TID e colaboradores falaram que, vou trazer palavras deles, beleza? Que alguns estudos encontraram resultados positivos, como eu havia comentado, mas, entre aspas, a quantidade e a qualidade global das evidências são baixas, fecham-se aspas, havendo uma, entre aspas, falta frequente de grupo controle, ou seja, se você vai testar uma intervenção em saúde, você tem que separar grupos para que um grupo receba a intervenção, para a gente ver se aquele grupo vai melhorar, em comparação com um grupo que não recebe a intervenção, que é o grupo de comparação. Para a gente ver se o grupo que recebeu a constelação familiar teve uma melhora em bem-estar, em depressão, por exemplo, acima do grupo de comparação que não recebeu. Nós sabemos o que é isso. Mas quem está assistindo talvez não saiba, então, assim, estou informando também quem não entende como funciona a pesquisa científica. E a gente precisa, idealmente, também de um terceiro grupo, eu acho que não foi feito nenhum estudo ainda com esse terceiro grupo, que a gente chama de controle ativo, que é quando existe uma intervenção concorrente. É como se fosse assim, será que constelação familiar, podendo ajudar, quem sabe, em alguns tipos de casos, é melhor do que alguma coisa que já existe, tipo psicoterapia, ou uma terapia familiar mais tradicional, mais bem aceita na psicologia? Então, a gente tem que colocar esses grupos para a gente comparar e ver se a constelação familiar oferece algo além daquilo que já está mais bem estabelecido. E, até o momento, nenhum estudo com controle ativo foi realizado, aparentemente, conforme essa revisão sistemática aqui desses autores. Por isso, eles continuam aqui dizendo que a gente não pode descartar, entre aspas, a possibilidade de que as mudanças benéficas relatadas nessas sessões de constelação familiar sejam resultantes de fatores externos e não da constelação em si. Olha só um tipo de maturidade intelectual que a gente gosta de ver no artigo científico. Os autores, que são defensores da constelação familiar, admitindo que os estudos que a gente tem até agora são insuficientes. Não tem grupos de comparação ativos ou esses controles em abundância para a gente chegar a uma conclusão que seja mais razoável. Eles também comentam sobre fatores de risco ou os efeitos iatrogênicos. Eles encontraram, em uma proporção daqueles participantes, alguns efeitos adversos, como confusão, sensação de isolamento e piora da relação familiar. Em alguns casos, só para não dizer que eu não mencionei ou que a gente não tocou, que existem algumas evidências de que pode dar ruim para algumas pessoas, sim. E eles comentam isso por lá. E aí eles vão concluindo, já estou finalizando aqui, que os estudos aqui e revistos levantam a possibilidade de que as respostas emocionais, muitas vezes fortes, que a terapia de constelação familiar pode gerar, num período de tempo muito condensado, podem desestabilizar temporariamente indivíduos com estado de saúde mental menos estável. Eles comentam o seguinte, parece, e eles citam dois estudos na discussão do artigo, parece que a constelação familiar pode ser um pouco mais útil para pessoas que não têm problemas muito sérios de saúde mental. Pessoas que não têm depressão, que não têm nada assim tão grave. Porque para essas pessoas que têm problemas um pouco mais sérios, pode ser que isso desestabilize, pode trazer prejuízos para quem está passando por isso. Então, eles colocam isso como uma possibilidade. Talvez quem tem casos mais a menos, talvez se beneficie. Então, vamos com calma aí. E por fim, eles concluem que, entre aspas, o baixo número de estudos identificados no presente trabalho impede-nos de tirar conclusões definitivas sobre a eficácia e a segurança da terapia de constelação familiar. Este, aparentemente, é o melhor estudo, que a gente tem um estudo de revisão, que compilou aqueles estudos empíricos da constelação para falar a respeito de eficácia e segurança. E a conclusão deles é que não tem evidências ainda suficientes para a gente dizer que funciona e para a gente dizer que é seguro. Então, a gente tem que pesquisar mais. Essa é a mensagem que eles passam nesse estudo. E, antes de oferecer isso ao público, eu acho que esse é o ponto importante, uma das pautas nossas. Por que vocês estão aí falando sobre pseudociências nessa militância, né? A Dagmar questionou e tudo. É porque a gente se preocupa que terapias cheguem à população por meio do SUS ou no judiciário, como essa forma de resolução de conflitos, sem a pesquisa necessária que comprove, que traga evidências de que realmente funciona e de que é seguro. Porque a gente não quer as pessoas sofrendo mais, nem perdendo tempo, dinheiro e, às vezes, até saúde, se submetendo a práticas que podem ser nocivas. Eu acho que esse é o X da questão. Paulo? Uma... Eu ia começar por um lado, vou começar por outro. Você comentou, Tani, que por que não aproveitar que as pessoas estão numa situação fragilizadas, de instabilidade da família, dentro de um caso de justiça da família, e uma questão surgindo ali que seja complicada, por que não aproveitar e criar uma solução melhor, uma solução mais de longo prazo, alguma coisa que resolva alguns problemas pontuais para além da questão jurídica única e exclusivamente que está sendo resolvida? Talvez você, mas você deu uma comentada nisso também, um pouquinho, pontua isso. E aí eu retomo um ponto que eu tinha mencionado, que é o seguinte, não é papel do judiciário fazer isso. A gente está partindo de uma teoria, que ela tem interesses próprios, ela tem uma lógica própria, e ela parte de um pressuposto até paternalista, de que, olha, eu sei o que eu tenho que oferecer para essa família para que ela resolva um problema interno, e isso não continue sendo um problema legal. Isso é muito complicado, porque boa parte das pessoas não tem o direito de escolher o que elas são submetidas. Uma das coisas que está sendo solicitado pelo relator do caso no CNJ, inclusive, é que no caso de qualquer prática que tenha questões que fujam de fundamentação científica clássica, tenha que ter uma doença expressa das pessoas que estão participando dessas coisas para que isso possa ser aplicado. Concordo plenamente. Que hoje em dia é feito completamente freestyle, uma coisa que me assustou, porque ela comentou. Completamente freestyle. É uma outra coisa que... É o TCLE, né? Termo de consentimento, livre e esclarecido. Exato, mas o que não quer dizer que a gente concorde que isso deva dentro do Estado Judiciário. A gente continua achando que isso não deve estar lá de qualquer modo, e que a regulamentação é temerária. A gente não pode pegar uma prática que tenha uma visão única, específica, esotérica, perigosa. A gente viu coisas que a Bebi trouxe aí também, que falou, ah, não, tem que ver o contexto e tal. A gente lê um outro trecho, mas não quer dizer que uma coisa anule a outra. Tem coisas muito complicadas previstas na teoria. Então, a gente acha que a regulamentação é muito complicada, mas, principalmente, o juiz, quando traz isso, inevitavelmente ele vai fazer com que pessoas que, preocupadas com, inclusive, agradar a pessoa que está com o destino dela em suas mãos, o seu juiz que vai determinar o final daquele processo, tendam a concordar, mesmo tendo um TCLE, de uma prática com a qual elas não gostariam, é possível, mas, pior do que isso, existe um conjunto de pressupostos dentro da constelação familiar que é induzido, quando isso está sendo escolhido como uma prática oficializada dentro do judiciário de resolução de conflitos. Quando a gente tem um profissional, muito melhor para fazer isso dentro do judiciário que é o psicólogo. Tem um monte de gente que formou comigo, que trabalha dentro do judiciário como psicólogo. A gente não tem necessidade de pegar uma prática que não tem as bases teóricas muito bem consolidadas, não tem dado experimental muito robusto por aí, e fazer experimento com isso, sem controle. Igual você falou, tem muita gente fazendo maluquice, gente com formação ruim, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo em relação a isso. O salutar seria a gente criar um crivo forte para qualquer coisa que entre no judiciário. Então não é chegar e falar vamos proibir constelação familiar em território nacional como tem alguns projetos de lei que propõem. A gente nunca defendeu isso dentro do QC, por exemplo. A gente só gostaria que o crivo de entrada fosse mais rigoroso para tudo. Então, seja para constelação familiar, seja para qualquer outra prática que resolvesse entrar. A gente acha que essa é uma discussão muito importante. E isso dentro do judiciário, mas dentro do executivo, dentro do legislativo, essas coisas acontecem nessas esferas todas. Sobre estar aberto a coisas novas, o Gontígio tocou nesse ponto agora há pouquinho. E assim, cientista adora estar errado. Porque estando errado quer dizer que a gente avançou no universo do conhecimento. Uma outra pessoa chegou lá e... Provou. Exato. Então assim, olha, a gente achava X, hoje a gente acha Y, e vamos todo mundo trabalhar nessa outra direção para que a gente consiga fazer o conhecimento avançar. A pergunta que a gente joga de volta para essas práticas que são mais dependentes de uma pessoa específica, que tem uma obra muito robusta, que dita o funcionamento todo e tudo mais, é que qual é o argumento que faria você mudar de ideia? Qual que é o conjunto de evidências que a gente poderia aposentar que poderia fazer com que vocês falassem olha, eu estava errado. Se a resposta é nenhum, então a gente não está falando de ciência. Porque não é falseável, não é passível de crítica, não é algo que pode ser contestado, é uma alteria fechada em si mesma. Quando a gente, ao contrário, a gente não é dogmático, a gente não é fechado a novas coisas, a gente só tem uma barra alta para determinar o que a gente considera que deva ser um argumento válido para a gente colocar o que é consenso científico em xeque. Não é consenso científico meu do Gontígio, é da ciência como um todo, tem milhões de pessoas fazendo isso. Então, a abertura, eu acho que é muito mais fácil do lado de quem está praticando a ciência do que quem está numa prática que tem essas características religiosas. Em última instância, eu estou fazendo questão de pontuar isso, porque no fim é. E aí você falou uma ponta importante também que tem conexão com essa área, que é a gente precisa mensurar tudo o que está acontecendo, a gente precisa ter dados de todas essas pesquisas que a gente está realizando. não é muito claro o que vocês estão chamando de mensurar. É muito etéreo, é conforme o caso, é muito de vivências, experiências, coisas pontuais. Eu vi e funcionou. A gente esteve junto e deu certo. Isso não é... A gente não consegue fazer com que essas coisas, por mais que sejam volumosas, que sejam infinitas, que a gente consiga ter certeza de que a intervenção que a gente fez teve o efeito que a gente queria, funcionou do jeito que a gente queria. As coisas ficam muito poluídas e atuam contra a constelação familiar no sentido de vocês não terem um núcleo duro do que a teoria propõe. Então, ó, o Hellinger propôs as coisas originais, mas a gente está vendo, ó, não funciona mais e tudo mais. Mas aonde que isso está sendo consolidado? Quando que na biologia evolutiva, por exemplo, as coisas caminham para se encontrar? Ou, perdão. Nas ciências naturais, de modo geral, as coisas caminham para se encontrar. Sei que em ciências humanas a coisa funciona um pouco diferente e tudo mais, mas a gente tem rigor dentro de sociologia, a gente tem rigor dentro de ciência política, de história, tudo tem método. Então, a gente consegue olhar e a partir de, que seja uma abordagem metodológica diferente, mas ela é bem descrita, ela é rigorosa. Aquilo lá tem um trabalho por trás. E aí, quando eu falo de freestyle, não é para ser ofensivo de novo, mas é nesse sentido de que, olha, dá uma sensação de que tudo vale. Então, a percepção individual do constelador, ela tem o poder de fazer a teoria caminhar e nos congressos a gente compartilha experiências. A gente não tem uma preocupação em tentar fazer esse negócio se transformar em uma ciência. E se, para se transformar em uma ciência, tenha que abandonar partes do que está sendo proposto, seria muito saudável. Inclusive, falar, olha, essa parte sobrenatural que é esquisita, isso aqui não cabe. A gente pode abandonar isso aqui tudo e entender que tem tipos de inter-relações que acontecem aqui que são interessantes. Mas aí, de novo, a gente começa a caminhar. a psicologia está fazendo isso faz 200 anos. Então, ter competição com o psicólogo dentro do processo, e eu sei que vocês falam que é complementar e tudo mais, mas na prática é o tipo de coisa que faria mais sentido olhar para a psicologia, grudar um pouco mais perto, entender o que está acontecendo nessa ciência que tem um punhado de tempo aí, e que tem muita coisa interessante para contribuir. Então, não é para ficar batendo, é só a questão de que a gente acha que, olha, tem caminhos melhores para fazer as coisas do que a gente ficar no feeling e da gente seguir dogmas. A gente seguir coisas que uma pessoa falou em determinado momento, esse é meu credo central, e a partir daí a gente começa a fazer as coisas. Sobre a pergunta, né, Virela, que era o que a gente toparia para participar por um processo desse e tal. E a outra... Que faria mudar de ideia. É, exatamente. Que faria mudar de ideia. Que faria mudar de opinião sobre constelação. Quais constatações você poderia exemplificar? É, por ter muito de sobrenatural, eu acho um pouco complicado. Então, por exemplo, nesse caso da revisão sistemática, poderia mostrar que, olha, teve algum efeito positivo. Mas é que o Gontijo falou, tomar uísque com os amigos tem efeito positivo. A gente sair para passear com o cachorro tem efeito positivo. É, tem que ter plausibilidade científica no que está embasando aquela teoria. Então, o que me faria mudar de ideia seriam evidências extraordinárias. Então, para alegações extraordinárias, evidências extraordinárias. Isso me faria mudar de ideia e eu mudaria com a maior alegria de que, olha, estive errado esse tempo todo e a partir de agora a gente tem um outro paradigma para seguir. Vamos para esse outro lado. Agora, participar, eu tenho resistências justamente por conta de ser alguma coisa que foge do que eu tenho como crença de que seja uma aplicação científica terapêutica. não porque eu tenho uma rejeição que eu acho que eu sou melhor do que isso, etc. Mas, para mim, é performático. E aí, se eu entrar em algo já com a sensação que é teatral e que eu não acredito em absolutamente nada que está acontecendo seria, inclusive, desrespeitoso participar de um processo desse não acreditando em absolutamente nada do que está sendo proposto dentro da sessão. E aí, se euまり